Hoje a igreja celebra Santo Antônio Maria Claré, o fundador da congregação dos missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria, conhecidos missionários claretianos e também conhecidas missionárias claretianas. Nós aprendemos com o santo que um filho do Imaculado Coração de Maria é um homem que arde em caridade e que abraza por onde passa. Então vamos conhecer mais da história do carisma da congregação claretiana, sua presença no Brasil e eu tenho a alegria de receber o padre Ronaldo Mazula, que é prefeito de apostolado dos missionários claretianos no Brasil. Padre Ronaldo, bem-vindo, muito boa tarde. Boa tarde, irmão Diego, boa tarde, irmã Neiva, boa tarde, queridos telespectadores da TV Divino Pai Eterno. Que bom estar com o senhor e com todos os nossos irmãos e irmãs na fé. A alegria nossa recebê-lo, como também a irmã Neiva Maria Fiorentin, conselheira-geral da congregação das missionárias de Santo Antônio Maria Claré. Ela fala com a gente lá de Londrina, no Paraná. Bem-vinda, irmã Neiva. Obrigada, boa tarde, irmão Diego, boa tarde, padre Ronaldo e uma saudação especial para todos os que nos acompanham agora e a família claretiana em festa hoje. Que bom estarmos aqui. Eu estou muito feliz de conversar sobre Santo Antônio Maria Claré porque eu sou redentorista, mas os claretianos fazem parte da minha vida. Eu fui batizado por um missionário claretiano. Tenho muita felicidade de dizer isso. Querido, saudoso, padre Pedro Jordá, que fez o meu batismo. Há alguns anos atrás, não interessa essa parte, mas eu tenho muito carinho pela família claretiana. Depois cheguei a fazer acompanhamento vocacional, quando os claretianos estavam na cidade dos meus avós. E, para mim, a igreja mais bonita aqui de Goiânia é a igreja dos missionários claretianos, a igreja do Imaculado Coração de Maria. Pronto, fiz todo o meu merchan dos claretianos, agora vamos falar com os claretianos. Estamos em casa, então, né? Estão em casa, com certeza. Irmã Neiva, fale para a gente, está inclusive nos cinemas agora um filme que conta muito da história da vida de Santo Antônio Maria Claré. Muitas pessoas puderam ver o filme, ouvir as histórias, mas quando perguntam para a senhora quem foi Santo Antônio Maria Claré, como é que a senhora responde? Então, um santo muito avante no seu tempo, né? Que responde a questões muito fortes para o tempo de hoje. Serve muito para o discernimento, tanto missionário, como eclesial, pastoral, inclusive uma pessoa que se envolveu no trabalho de aconselhamento, a rainha, então teve que lidar com questões políticas muito intensas, mas com um profundo discernimento. Então, é uma pessoa de Deus que nos ensina muito hoje e é muito bom conhecer a história desse santo, para aprender com ela essas virtudes também. É, o Santo Antônio, ele fundou o ramo masculino e o feminino também? Olha, tem oito ramos da família claretiana, né, Padre Ronaldo? Então, ele fundou o ramo dos padres claretianos, que o Padre Ronaldo pode exemplificar melhor e ajudou também a fundar um ramo feminino na sua época. E aí, depois, padres claretianos fundaram ramos no México, em Cuba, na Guiné Equatorial, na Espanha e o Santo Antônio Maria Clarelli também escreveu um livro para um ideal de vida. Depois da sua morte, esse livro foi encontrado e um grupo de jovens, de moças, começaram a viver e instituíram aquilo que a gente chama do Instituto Secular, elas são reconhecidas pela Igreja e vivem nessa dimensão. Também tem os leigos claretianos e o nosso ramo, que é o oitavo, fundado por Dom Geraldo Fernandes, que é da congregação claretiana, né, que ele fundou, e a Madra Leônia Milito é fundada, então, aqui no Brasil. É o ramo mais jovem, 64 anos de idade. E que nós vamos tendo nossos ramos carismáticos também. É interessante isso, o carisma do Claré é muito atual e vai mudando a forma de viver e vai sendo intenso também. E a congregação, Padre Ronaldo, o ramo masculino, vamos dizer assim, ele é um ramo que tem padres e tem irmãos e que, digamos, tem a origem do carisma que foi fundado pelo próprio santo. Isso. Santo Antônio Maria Claré viveu no século XIX, no período pós-revolução francesa, uma época muito difícil. Ele enfrentou várias guerras na Espanha, viveu esta realidade e ele percebia a ignorância e também a falta de atendimento religioso para as populações. Então, ele juntou cinco padres diocesanos e, no ano de 1849, fundou a congregação dos missionários filhos do Imaculado Coração de Maria, a qual eu pertenço e que está presente em 70 países, nos cinco continentes e aqui no Brasil e em muitas regiões. E ele fundou uma congregação pensando em missionários. E como missionários, nós podemos ser sacerdotes, estudantes, diáconos permanentes e também os irmãos religiosos. E esta congregação, hoje no Brasil, nós temos irmãos, temos os leigos claritianos que trabalham conosco, leigos que trabalham em várias obras, a Editora Ave Maria, no ramo da comunicação, os colégios, as faculdades, a educação à distância, missões, é uma congregação, a congregação claritiana, ela é de caráter missionário, porém também atende paróquias e muitas obras sociais no Brasil, na África, na Ásia e em muitos lugares na Europa. E o nosso carisma, a partir daquilo que no meu entender é a grande identidade de Claré, ele se configura como místico da ação. Então nós somos e temos e queremos cultivar uma espiritualidade, uma mística, porém uma mística que produz homens contemplativos, mulheres contemplativas que na ação se consagram a Deus. O amor a Deus, o serviço a Deus, o amor aos irmãos e irmãs. Por isso, muitas obras sociais, obras missionárias aqui no Brasil e espalhadas por muitos países. E nós temos nomes conhecidos na igreja no Brasil e que eram parte, membros da congregação claritiana. Eu falei aqui do Padre Pedro Jordá, que é alguém que eu conheço, que eu conheci, que me batizou, muito amigo da minha família, Padre José Maria, que trabalha aqui no interior de Goiás. Mas eu me lembro aqui de dois bispos que marcaram de forma muito importante a trajetória da igreja no Brasil. Dom Francisco Prada, aqui no norte de Goiás, e Dom Pedro Casaldáliga, lá na Prelasia de São Félix. Mas, digamos assim, Padre Ronaldo, podemos ver nesses e em outros missionários, com certeza, aquele desejo de Santo Antônio de ser um missionário, de ir ao povo. Porque ele mesmo, por conta do chamado da igreja, acabou não indo assim, eu quero dizer, como missionário. Depois a igreja o enviou como bispo. Mas podemos fazer essa associação entre a ida dos filhos de Santo Antônio e Maria Claré, realizando o desejo missionário dele, né? Com certeza. Claré, ele sempre quis ser missionário. Inclusive, foi para Roma fazer o noviciado dos jesuítas, ficou doente e voltou à Espanha. E ele fez muitas obras missionárias, muitas atividades missionárias na Espanha, nas Ilhas Canárias. Porém, depois, ele funda a congregação e, ao fundar a congregação, ele foi eleito bispo de Cuba. Porém, aquilo que o filme, quem assistiu o filme Claré, o Santo de Todos, pôde perceber, é um bispo missionário. E um bispo que realmente sentiu o cheiro das ovelhas, que colocou a sua vida a serviço da missão. Aqui no Brasil, se me permita, irmão, na tua região aí de Goiás, Mato Grosso, nós tivemos praticamente atividades missionárias a partir de Goiânia, a Diocese de Uroaçu. E com Dom Francisco Prada foram três bispos, Dom Francisco Osames, Dom Francisco Prada e, opa, me esqueci um aqui. E, é claro, e depois o Dom Pedro Casaldáliga. Eu tive, inclusive, a graça de acompanhar Dom Pedro Casaldáliga nos últimos dias, sempre estive presente em São Félix do Araguaia, na região. Dom Pedro viveu a sua Páscoa aqui em Batatais conosco e daqui nós fomos até São Félix do Araguaia para, acompanhando o seu funeral. Homens, como eu disse antes, e muitas mulheres também claritianas, místicos, que tiveram uma espiritualidade profunda a partir de Santo Antônio Maria Claré. Por isso puderam, né, como Dom Francisco Prada, como Dom Pedro Casaldáliga e tantos outros, não só bispos, mas missionários. O senhor mencionou o Padre José Maria Colhiel, imagino que seja ele, o Padre Colhiel está aqui em Batatais conosco, o Padre Matias, o Padre Matias Garcia Gil, o Padre José Maria Gil, dois irmãos espanhóis. Então, temos muitos missionários, inclusive, o Padre Matias com 90 anos e o Padre José Maria Colhiel com 89 anos. E com o Padre Pedro Jordá eu convivi também, é uma alegria saber que o senhor foi batizado por ele, este grande missionário que rodou esse Brasil inteiro, a pastoral rodoviária com a sua caminhonete, com os livros da vida. Um grande divulgador da Palavra de Deus ao estilo de Santo Antônio Maria Claré. Então, é uma história linda, é uma história que nos motiva e nos inspira a viver o carisma claritiano aqui no nosso querido Brasil. Desses dois irmãos espanhóis, o Padre José Maria e o Padre Matias, não é isso? Isso, Matias Gil. Eu me lembro que, eu me surpreendi que foi a primeira vez que eu vi Padre cantando. E aí a gente, era a festa de 50 anos dos meus avós, e eles, o show foi o Padre José Maria cantando, Madalena, Madalena. Foi inesquecível, eu era pequeno, vi aquilo, aquilo me encantou. Inclusive, porque ajuda a ver que a vida consagrada não é uma coisa formal, que o pessoal está fora da realidade, o pessoal tem a alegria. Eu tenho esse carinho muito especial por essa memória que eu tenho deles. Agora, irmã Neiva... Se o senhor me permite, desculpa. Os dois estão assistindo o programa. Ah, então. Que estão na nossa casa, na casa dos missionários idosos, né? E os dois estão acompanhando o senhor e todos nós. Então, tá certo. Um grande abraço e parabéns no dia da festa do fundador, Santo Antônio Maria Claré. Irmã Neiva, é uma congregação de espiritualidade mariana, né? O Imaculado Coração de Maria. Como é que Santo Antônio vivia essa espiritualidade? Como é que vocês hoje vivem essa espiritualidade, essa devoção mariana? Sim, a espiritualidade, ela é centrada na Eucaristia, né? Santo Antônio Maria Claré, ele dizia que ele era portador ininterruptamente da Eucaristia e do Imaculado Coração de Maria. Tanto que essa é a inspiração pela qual ele funda a congregação, que nós sempre chamamos missionários claritianos, mas os filhos do Imaculado Coração de Maria, que para ele, por certo, foi essa vertente mariana, marial na igreja, que deu condições de cuidar, né? O cuidado, a ternura feminina, Maria, mulher da igreja, do coração imaculado e também que associa muito a esse anúncio da palavra, do mistério da redenção. Porque na Bíblia, segundo Lucas, é a profecia da espada que transpassará o coração. Então, o Imaculado Coração de Maria é aquela que anima, inclusive, a permanecer em pé nos momentos difíceis. Então, os missionários, as missionárias hoje, diante de um sofrimento tão grande, né? Existencial, estamos vivendo ainda uma saída do tempo da pandemia. Quantas dores na humanidade. Como nós podemos ser pessoas que ajudam os outros a processar a sua vida, a ressignificar, a permanecer em pé, dentro dessa vertente da espiritualidade do coração da mãe. Então, é muito atual, né? Todos os títulos marianos são importantes, mas quando nós olhamos para o que Claré encontrou no coração de Maria, que nós, como disse o padre Ronaldo, místicos na ação, encontramos em Maria, essa mãe que nos forma. Ele fala que Maria nos forma nas fráguas do seu coração, para vivermos essa configuração com Jesus, o seu filho, o missionário do Pai, o Redentor da humanidade. Então, é muito central mesmo, muito bíblico, muito central, muito carismático para a família claretiana. Que bonito. Irmã Neiva, e quais são os trabalhos que as irmãs realizam nesse carisma claretiano? Então, nós somos vários ramos femininos, né? Que fundados, assim, por um padre claretiano e uma religiosa. No nosso caso, vou falar do nosso trabalho, missionário, é pelo bispo claretiano, né? Você citou alguns, então, também o fundador da nossa congregação, bispo claretiano Ador Geraldo Fernandes, primeiro bispo e arcebispo aqui da Diocese de Londrina. Que acolheu as irmãs que vinham da Itália, então, a Madre Leone, e aquelas que nós chamamos de cofundadoras. E aí, então, iniciou aqui, e nós temos um grande slogan, que dizemos de Londrina para o mundo. Porque, logo no início da congregação, a Madre Leone, com esse entusiasmo, missionário, ajudou aquela congregação jovem, mas que teve um florescimento muito grande, nos anos 60 e 70, a ir para os continentes. Então, nós estamos nos cinco continentes, em 17 países, e a missão específica, que é o anúncio da palavra, o serviço da caridade, o atendimento aos mais necessitados, tem toda espécie de trabalho dentro das 14 obras de misericórdia. Irmão, então dá para ver que o leque é grande, mas o específico é o trabalho, realmente, de periferias, com o pessoal mais pobre. Dentro dos mecanismos de parcerias, como vida religiosa e feminina, nós também tivemos muito tempo, como os orfanatos, os internatos, depois fomos para creches, e agora, como o governo abarca essas realidades também, nós estamos indo para periferias mais exigentes. Então, em Moçambique, se trabalha muito com os refugiados de guerra, na Ásia, na África, e aqui no Brasil, indo também nós vamos ter o capítulo geral, em janeiro, será um momento de decisões novas também, para que a congregação relance o projeto missionário para os lugares onde existe maior necessidade. Que maravilha! Que maravilha! É sempre uma renovação e uma expansão do carisma. Eu queria, aqui, Padre Ronaldo, para a gente concluir, falar talvez de uma coisa que você que está me assistindo deve ter aí na sua casa, uma presença do carisma, ou do resultado do trabalho dos missionários claretianos, desse carisma que brota do coração de Santo Antônio Maria Claré, que é a editora Ave Maria, que, digamos, com todas as suas publicações, especialmente com a Bíblia Ave Maria, chegou a milhares ou milhões de famílias nesse país, né, Padre Ronaldo? Com certeza. A Bíblia da Ave Maria teve a primeira publicação em 1959, antes ainda do Conselho Vaticano II. Com o movimento bíblico no Brasil e no mundo todo, houve a necessidade de se expandir, o que podemos chamar a publicação da Bíblia. Então, os missionários claretianos buscaram uma tradução de um original da Bélgica, e a partir daí a Bíblia da Ave Maria foi uma das Bíblias mais conhecidas do país. A editora Ave Maria, ela publicou já milhões de Bíblias, também tem o seu editorial, com vários livros, né, e através da imprensa, porque nós seguimos aquilo que foi a proposta de Santo Antônio Maria Claré. Santo Antônio Maria Claré escreveu em torno de 120 obras, entre livros, opúsculos, uma variedade muito grande de escritos, delícias do campo, que ele escreveu para escravos e para crianças aprenderem a lidar com a lavoura, com plantas, na época da escravidão, para promover a vida humana através da imprensa, as obras de devoção popular, santinhos, os livros mais lidos da Espanha no século XIX, o colegial instruído, a colegiala instruída, no contexto do século XIX, foram escritos por Claré. Então, no Brasil, em outros países, nós temos editoriais na Argentina, na Nigéria, na Ásia, e ainda continuamos com esse trabalho belíssimo de anunciar a palavra de Deus, mas também tornar essa palavra impressa através da Bíblia e de livros católicos. Eu vou fazer um intervalo rápido, e na volta do intervalo, a gente destaca mais um aspecto da espiritualidade, do carisma claretiano, e a gente encerra a conversa. Peço aqui a paciência do padre Ronaldo, da irmã Neiva, vamos para o intervalo, e daqui a pouquinho a gente volta com o Almanac Católico. A Nova Casa do Pai é uma obra grandiosa, e só é possível com a ajuda de cada devoto evangelizador. Acesse o nosso portal paieterno.com e fique por dentro de todo o nosso trabalho. Lá você pode fazer o seu cadastro e ajudar a nossa obra de amor. Você também pode fazer uma doação na quantia em que seu coração inspirar, de forma rápida e segura, por meio de pix, cartão de crédito, boleto bancário ou transferência. Faça parte dessa família e colabore com essa obra de evangelização. 4 da tarde e 9 minutos, de volta com o Almanac Católico, aqui na TV Pai Eterno, nesse dia 24 de outubro, estamos fazendo memória de Santo Antônio Maria Claré, que é o fundador desse carisma claretiano de missionários e missionárias, filhos e filhas, do Imaculado Coração de Maria. Estão conosco a irmã Neiva, que é conselheira-geral da Congregação das Missionárias de Santo Antônio Maria Claré, e o padre Ronaldo Mazula, que é prefeito de apostolado dos missionários claretianos no Brasil. Irmã Neiva, quem acompanha o trabalho das religiosas missionárias, a senhora até falou que são várias famílias, vários grupos femininos, mas que quiser conhecer melhor, qual seria a forma de conhecer, de fazer contato e até mesmo para um acompanhamento vocacional? Que bom. Olha, como tem o chamado de Deus e cada pessoa, como você mesmo falou, dentro da sua caminhada, foi para o caminho redentorista, também a vida claretiana tem esse específico chamado de Deus. Então, nós temos em vários lugares, eu vou deixar aqui o contato das redes sociais, vocês podem procurar Santuário Eucarístico Mariano Madre Leônia, tudo o que tiver na internet, enquanto Madre Leônia, Milito, é a nossa fundadora, ela está em processo de beatificação, aquelas redes todas de comunicação, vocês podem fazer um contato aí também. O nosso telefone aqui de Londrina é o 413, o prefixo, 33390808, mas tem um site da congregação que é missionariasclaretianos.com.br. Ótimo. Então, assim, as redes sociais estão disponíveis e nós agradecemos a Deus, aquelas jovens que o Senhor conduz para o acompanhamento e a decisão. missionariasclaretianos.com.br. Exato. Padre Ronaldo, queria que o Senhor falasse um pouco da área da educação, porque é também uma área do carisma, o fundador deu esse exemplo e os missionários e missionárias continuam atuando na área da educação, né? Isto, a educação claretiana ela já começa em Cuba quando com as irmãs claretianas religiosas de Maria Imaculada ele fundou uma escola para crianças pobres e para meninas e depois uma escola técnica. A educação claretiana ela está presente também nos cinco continentes e aqui no Brasil nós começamos a nossa atividade educacional em 1925 aqui na cidade de Patatais hoje nós temos dez colégios espalhados em São Paulo Goiás Mato Grosso Rondônia Roraima em regiões carentes também em Minas e também em Brasília e também temos a educação à distância nós conseguimos através da educação à distância atingir milhares de alunos hoje no Brasil que nunca tiveram oportunidade de cursar uma faculdade ou um curso superior começamos com o projeto inicial com os bispos da Amazônia hoje nós temos mais de 100 polos de educação à distância tentando levar uma educação de qualidade uma educação humanizada e também os colégios os dez colégios e também os cursos superiores presenciais em Roraima no Pará em Marabá também aqui no estado de São Paulo em vários lugares em Curitiba temos o Instituto de Teologia se alguém quiser estudar teologia nós temos curso presencial e também curso à distância no EAD para poder também se aprofundar mais nos conteúdos da fé católica e da fé cristã então a educação também faz parte do nosso carisma e é com grande alegria que nós procuramos educar evangelizando e evangelizar educando muito bem quero deixar aqui um abraço para o meu querido amigo Diácono Diego Andrade de Jesus Leles o Diego Leles que está se preparando para a ordenação vai ser lá no mês de dezembro lá em Curitiba dia 14 de dezembro 14 de dezembro deixar um abraço para ele rezo pela vocação dele e é um querido amigo que eu conheci pelas redes sociais a gente compartilha muito sobre essa vida que escolhemos essa vida de consagração a Deus e eu agradeço aqui a irmã Neiva Maria conselheira geral da congregação das missionárias de Santo Antônio Maria Claré lá em Londrina do Paraná obrigado pela participação e parabéns pela festa do fundador no dia de hoje grande abraço obrigado irmão Diego obrigado a todos essa família linda do Pai Eterno muito obrigado obrigado também ao padre Ronaldo Mazula que é prefeito de apostolado dos missionários claretianos no Brasil e que haja aí uma festa bonita entre os missionários nesse dia de Santo Antônio Maria Claré com certeza irmão Diego agradeço o convite que Deus abençoe todos os senhores que trabalham na TV Pai Eterno já estive várias vezes inclusive com a minha mãe com a minha irmã visitando o santuário alguns anos atrás e que a obra redentorista também continue crescendo e ajudando na construção de um país e de um mundo melhor e que Santo Antônio Maria Claré interceda por todos nós neste momento tão difícil da história do Brasil mas também tão promissor e com ótimas possibilidades de atingirmos o sonho de Deus que é uma sociedade mais justa e fraterna muito obrigado Deus te abençoe um grande abraço irmã Neiva aos irmãos e irmãs amigos e amigas de Barretos e de todo esse Brasil afora tá certo muito obrigado obrigado padre Ronaldo na verdade sempre é bom lembrar que nós temos muita missão em parceria com a família claretiana especialmente com os claretianos é muito bom exato muito obrigado a vocês pela participação eu lembro que o filme Claré o santo de todos ainda está em alguns cinemas pelo país e logo logo a gente vai poder ter a possibilidade de assisti-lo também na televisão nas plataformas de streaming mas logo logo por enquanto quem viu o cinema na sua cidade por exemplo aqui em Goiânia já não está mais disponível mas em algumas cidades ainda está mas é uma oportunidade de ver um pouco da vida conhecer um pouco mais da vida deste grande santo mas é importante também conversa livros para a gente saber mais sobre esses que consagraram a sua vida no serviço de Jesus a gente a gente o